Vambora, saco na costela, vem! De viver ao seu dispor, ao seu meu prazer, não sei, não sei, aonde quer chegar com isso, o nosso amor correndo risco, e você entra nessa de dizer que tanto faz, enfim, do que adianta eu dizer que estou errado? Se isso já é fato consumado, e se você não vai voltar atrás, é pena que você não faça nada pra mudar, tem que ser do teu jeito, conhece os efeitos, e leva esse jogo até o fim, agora é muito fácil me contar de mim, apontar os meus defeitos, olha eu não sou perfeito, e nem pretendo ser assim, Se você não faça nada pra mudar, tem que ser do teu jeito, conhece os efeitos, e leva esse jogo até o fim, agora é muito fácil me contar de mim, apontar os meus defeitos, olha eu não sou perfeito, e nem pretendo ser assim, Aonde quer chegar com isso, o nosso amor correndo risco, e você entra nessa de dizer que tanto faz, enfim, do que adianta eu dizer que estou errado? Se isso já é fato consumado, e se você não vai voltar atrás, é pena que você não faça nada pra mudar, tem que ser do teu jeito, conhece os efeitos, e leva esse jogo até o fim, agora é muito fácil me contar de mim, apontar os meus defeitos, olha eu não sou perfeito, e nem pretendo ser assim, E nem pretendo ser assim, agora é muito fácil me contar de mim, apontar os meus defeitos, e nem pretendo ser assim, Amanhã Amanhã Vai ser melhor Vai ser melhor do que hoje é a vida, pode escrever amanhã, vou me curar pro meu dia nascer melhor Ei! Vocês cantam tudo, isso me deixa muito feliz É O refrão é de vocês hein, soltem a voz, vem, 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 vem Oh, levanta a mãozinha aí também, aí, levanta a mão, isso, levanta a mãozinha aí, ó, isso! É Volte amanhã Volte amanhã pra me ouvir te dizer nunca mais Volte amanhã Volte amanhã Volte amanhã pra me ouvir te dizer nunca mais Volte amanhã pra me ouvir te dizer nunca mais Vou cantar mais sucesso que vocês merecem sucesso Esse é o nosso primeiro blog pro YouTube, mandação com a costela, muito obrigado por vocês existirem na minha vida Lembrando que foi seleto, tá? Foi seleto, cada um que tá aqui hoje Cada um que tá aqui hoje Dá sucesso, ó Assumi meu erro quando estava errado E perder você foi um aprendizado Já virei a página das nossas brigas Calma Mas você me vê como causa perdida Teu corpo é um sinal fechado Agora é um pra cada lado E o silêncio fala mais Parecemos dois rivais Se for sinal de despedida Vai lá, resolve a tua vida Vai doer, vai ser melhor Eu aceito Vai embora Me dê as costas Amores são feitos pra somar Se não vale a pena é melhor parar Vai embora Melhor cair fora Melhor cair fora Se outro consegue te fazer feliz E te completar como eu nunca fiz Vá com ele